Oi gente! Cheguei! Mais uma quinta-feira, mais um vídeo novo e mais uma receita fácil, prática e pra quê? Pra você fazer bonito! Porque hoje a gente vai fazer panna cotta! Panna cotta, assim, todo mundo acha chique, né? Você chega naqueles estalantes, aquele pudimzinho bonito com aquela fruta de calda... Nossa, fruta de caldas é ótimo! Calda de frutas vermelhas, entendeu? Ou se não, aquele potinho todo chique que a pessoa chega na sua casa e fala Olha, eu fiz uma panna cotta! Então, vou te mostrar como é fácil, como é prático e como é lindo fazer isso! E é tudo muito, mas muito mais simples do que você imagina! Até eu fiquei assustada com a simplicidade dessa receita! A primeira coisa que eu vou fazer é hidratar a gelatina! Aqui tem um saquinho de gelatina, eu vou colocar um pouquinho de água e vou deixar ela aqui assim, tipo, um minutinho hidratando Gelatina hidratada! Agora, vamos para o fogo! Olha que dificuldade esse negócio aqui, hein? Creme de leite, açúcar e leite! Dizer uma coisa pra vocês, gente! Tá pronto, tá? Agora sim, você vai mexer isso aqui até o açúcar derreter! Vocês estão vendo esse barulhinho, ó? Ó, esse é o que o açúcar ainda tá aqui, tá vendo? Daqui a pouco esse barulhinho vai sumir! Não precisa esperar o creme de leite ferver, não! A hora que ele começar a esquentar, já foi! Eu vou mudar ela de forno, de fogão, de boca e vou começar a nossa calda de frutas vermelhas! E você pode fazer a panacota com vários tipos de calda! Você pode fazer a panacota com mel, com limão siciliano, fica bem bom! Você pode fazer com geleia de tangerina, de damasco, de vinho... Você faz com a calda que você quiser, porque a panacota é sua, eu sempre falo isso, entendeu? Mas hoje aqui a gente vai fazer com frutas vermelhas! Ó, nosso creme de leite ali tá dando uma esquentadinha! Antes de ferver, eu já vou desligar aquilo ali! Mas antes disso eu vou colocar as nossas frutas vermelhas! Aqui eu tenho franguesa, morango, blueberries, açúcar... E eu vou espremer um limão! Gente, tô me achando o máximo com meus primeiros de limão novo! Ó, antes de ferver, ó, ali começou quase a ferver, já desliguei o fogo, tá? Mexe, mexe, mexe com as mãos, chiquititas! Deixa nosso borango aqui! Gente, olha a nossa panela de coração, vocês estão conseguindo ver aí? Porque é muito amor! Ó, nossa gelatina tá aqui hidratadinha, se você for ver, ela tá dura! Então, a gente vai colocar ela o quê? 5 segundos no micro-ondas! É só 5 mesmo, vocês vão entender! Ó, tá vendo? Ela ficou, tipo... Ó... E aí, vem aqui e coloca ela no nosso mistura! Só lembrando, o nosso fogo já está desligado, tá? E ela vai só derreter... Vocês estão percebendo, né, gente? Que assim, nada demais essa receita! Tá aqui nossa panacota! Eu vou colocar nessas forminhas fofas de silicone, que ficam lindas! Mas coloquem uma tábua embaixo, porque ela corre o risco de rir! Deixa eu mexer minha calda aqui! Olha que calda, gente! Nessa panela de coração! Isso é que eu chamo de calda! Antes de colocar a nossa panacota nas forminhas, a gente vai pegar óleo, pra não correr o risco de grudar, de fazer nada, né? E vai dar umas pinceladinhas, assim, de óleo dentro das forminhas, assim, ó! Sabe? Você pode fazer isso, e você pode também colocar aquela que esqueceu antes, a essência de baunilha, aqui dentro! Êêêê! Duas vão ficar com sabor mais básico! Duas vão ficar com sabor de baunilha! E levamos, assim, pra geladeira, até endurecer! Isso vai umas 4, 5 horas, tá? Mas, vou te dar mais uma dica, peraí! Você pode servir a panacota em taças de diversos tamanhos diferentes! O que pode ser bem interessante, porque vira uma sobremesa única! E você pode colocar, assim, na geladeira também, e depois você coloca a sua cobertura! Já vou te mostrar como é que ela fica! E temos uma panacota! Você viu, gente? É uma receita que, assim, você chega no seu jantar e você fala, fiz uma panacota de jantar! Você vai arrasar! Qual comerei? Qual comerei? Qual comerei? Minha mãe mandou eu escolher! E eu vou essa aqui, ó, porque já tem duas, entendeu? Porque aí, se você ficar bom, já vai as duas inteiras, o pratinho tá maior! Sabe qual é o segredo da panacota? Ela sozinha não é uma receita muito doce! Dependendo da cobertura que você coloca nela, faz toda a diferença numa finalização de jantar! E pra aquela sua visita, pra aquele seu amigo, ou pra você mesmo que não gosta de doces muito doces, porque tem gente que não gosta de doces muito doces, né? Eu acho isso um pouco estranho, mas tem gente que não gosta de doces muito doces! É a sobremesa perfeita! Eu espero que vocês tenham gostado! Espero vocês aqui na próxima quinta-feira! Então, ó! Gostou disso aqui? Se fizer, tira uma foto, marca lá na hashtag receitasmitoscana! Se inscreve pra chegar lá no seu e-mail que a Milena tá com uma receita nova no ar! Me segue no Instagram, arroba Milena Toscano, e a gente se encontra em todas essas redes com mais receitas incríveis, fáceis e deliciosas! Tchau! Até mais! Vamos provar! Tchau! Tchau!